Figueirense Pavilhão, meu Figueirense adorado, venerado por toda esta nação, de torcedores, alvineiros, de coração, Figueirense nós chamamos, é muito grande a sua tradição. O afã de triunfar, enaltece o nosso pavilhão, meu Figueirense adorado, venerado por toda esta nação, de torcedores, alvineiros, de coração, Gigante do estreito, orgulho do estado, Figueirense o peito, seu nome está gravado, tu és o mais querido, tu és o mais amado, Nasces de pra vencer, e ser idolatrado, avante. Avante, pelos caminhos da glória, escrevendo sua história, confira em vontade de vencer, Vivirão muitas vitórias, somos figueirense até morrer, avante. Vem, pelos caminhos da glória, escrevendo sua história, confira em vontade de vencer, Vivirão muitas vitórias, somos figueirense até morrer.